A dica rápida de hoje é um drink que fez muito sucesso nesse verão, a Caipzefa. E quem vai preparar pra gente é o Jory, um dos donos do restaurante Tempero da Zefinha. Esse drink, quando eu soube do concurso, né, eu tive a iniciativa de fazer algo diferente, algo que pudesse, uma atenção aí ficar bem gostoso. Corta os morangos ao meio, bota metade do copo de morango, metade do limão siciliano, uma pitada de pimenta do reino, açúcar, gelo, duas de vodka. Então, aqui a gente cortou o limão siciliano, a metade de um copo de morango, juntou tudo, uma pitada de pimenta do reino, macera. Quanto de açúcar? A gente sempre coloca uma colher e meia, macera novamente, em seguida coloca a vó aqui a gosto, o gelo. Macera um pouquinho o caule do manjericão. E aqui tá preparada a quipiseta. Vamos provar, né?